Música A terceira idade ganhou manhã de lazer nesta quarta-feira no Horto Florestal promovida pela coordenação dos Centros de Referência e Assistência Social da Capital Várias atividades foram promovidas e incluiu até o forró A programação foi bastante prestigiada A iniciativa é da Prefeitura de Rio Branco Mas a animação ficou por conta da melhor idade Foi assim a manhã de lazer oferecida aos idosos acompanhados pelos CRAES Centros de Referência e Assistência Social O evento aconteceu no Horto Florestal Onde os idosos participaram de várias atividades que vão desde contos e histórias A um belo forró no estilo dos seringais Música Uma interatividade Isso, fazendo uma interação com os grupos de convivência O prefeito Raimundo Angelim também fez questão de participar do evento Sempre bem humorado, chegou a entrar na brincadeira e comentou sobre o projeto Há de 200 idosos dos vários CRAES da cidade O dia todo aqui de lazer, com atividades culturais, com dança, com massagem, com exercício É isso, nós valorizamos as pessoas, que a gente tem uma vida saudável Com acompanhamento médico, eu acho que isso é importante Nós temos uma estrutura na Prefeitura que só na saúde em movimento tem 1.500 idosos Aqui é uma outra atividade, que é a dos CRAES, são os grupos da terceira idade E você vê a alegria dessas pessoas As pessoas aqui não falam de doença, não falam de dificuldade Falam de amizade, de alegria, de amor, de solidariedade Eu fico muito feliz de poder proporcionar, enquanto prefeito Essa melhoria da valorização do ser humano na nossa cidade Dona Raimunda Ferreira, carinhosamente conhecida como Doquinha De 77 anos, bastante feliz Não perde tempo e participa de todas as atividades Estou gostando dessa manhã e muitas outras, há 5 anos, de 5 anos para cá O Rojão é esse e eu não quero falhar Brincando muito? Mãe, muito divertindo, dançando Diversinho, dançando, fazendo todo tipo de coisinha que invento lá no CRAES Boto para a gente, a gente vai com toda garra, com carinho Hoje mesmo tem a representação do curso que nós fizemos aí, cantando E tudo que boto e anunciei, eu quero estar no meio É, 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 é Tamangulha, é, 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 tamangulha, é, é, é No meu tempo de igreja, eu era menino chato Se não me falhar memória, eu só andava de safada Mas agora eu sou grande, e mudando a opinião Acho muito bonitinho, arrastado com a colunção Obrigado.